Acha o mesmo que eu posso ser uma menina super poderosa? É claro, Estrelinha. Você é nossa irmã. É, tá no sangue. Mas primeiro, olha só, você vai andar com a gente. Vamos arranjar uma roupa de super heroína pra você. Eu tô quase pronta. E aí, como é que eu estou? Tão profissional. Próxima. Que tal assim? Ah, tá foda. Não. E que tal essa? E essa daqui, gente? Cadê o resto da roupa? Passo. Não. Não. O quê? Não. 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 Tá perfeita. É tão linda. O quê? Essa é a mesma roupa que ela entrou na loja. Essa é clássica. Só tá precisando de um toque final. O meu arquinho. Ai, achei que tinha perdido. Isso é tão emocionante. Puxa vida. Isso não fui eu, eu juro. Ora, ora, ora. As meninas super poderosas. Outra vez. Quem é você? O quê? Suas tolas. Eu sou o... Mosca. O tosco? O mosca. Ah, nunca vi mais gordo. Ah, que isso? Sou seu inimigo mais antigo. Você parece mesmo o vovô de um avô. Não foi isso que eu disse. Vocês não se lembram? Há três anos vocês me bateram com o jornal. Ano passado, me atraíram pra um mata inseto. Há duas semanas, o mais humilhante de todos. O papel pega moscas. Lê, tô lembrando de nada disso, não. Ainda não acabei a minha história. Eu não sou uma mosca comum. Fui mordido por um humano radioativo. Dodd, ficar na frente do micro-ondas faz mal. Não é, Giselma. E agora eu tenho a força do Dodd, o cara que me mordeu. Então tá tão forte quanto um cara de meia idade? Silêncio, preparem-se para o seu destino. Estrelinha, esse aí é um vilão perfeito pra você treinar. Prepare-se para tremer de medo. Tô ouvindo, hein? Ah, é. Eu vou acabar com você. Ui, que medinho da Rocinha. É, é pra ter medo mesmo, porque eu vou, é... Cara, tem que fazer alguma coisa. Tenta um soco e chute duplo. Não, um soco e chute triplo. Chute giratório, esse é de arrasar. Não, tá bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom, tá bom. O que é chute? Não, não, não. Ai, Deus. Ai, Deus. Ui, caramba. Meninas. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma